Eu acho que não há dúvida de que é necessária uma atualização do Código Forestal. O problema é que cada um tem uma visão de atualização. Existem aqueles que acham que ele está, enfim, desatualizado e, paradoxalmente, tentam mudar o Código Forestal, o contrário é a sua natureza, que é o Código Forestal, tem o objetivo de proteger florestas. E as pessoas querem mudar a lei, atualizar a lei para ser contrária às florestas. O Tasso sempre diz que é a mesma coisa que queria atualizar os estatutos da criança, do adolescente ou do idoso, para retirar a proteção da criança ou a proteção do idoso. É assim que fazem com o Código Forestal, é transformar o Código que protege floresta em algo que permite a destruição das florestas, o que é um paradoxo. Não tem como fazer essa atualização. A atualização do Código, no meu entendimento, é para os ganhos da Constituição de 88, é para o uso sustentável e o manejo sustentável das florestas, para que a gente coloque como prioridade uma atualização das políticas públicas para o setor florestal e para a agricultura. Quando nós aprovamos, depois de 400 anos de exploração de florestas no Brasil, uma lei de gestão de florestas públicas, o Código precisa dialogar com esse novo marco legal. E, obviamente, que é uma atualização para a proteção e o uso sustentável das florestas, e não para expandir mais sobre as florestas, a área agrícola. Até porque não é necessário. Não é necessário porque nós temos que aumentar a produção por ganho de produtividade. Essa é a agenda que está sendo exigida das políticas públicas, enfim, por parte da sociedade ao governo. E é perfeitamente possível, com as novas técnicas, com as novas práticas, aumentarmos a produção para que tenhamos uma maior produtividade e sair desses índices horríveis que nós temos aqui na Amazônia. Por exemplo, para se produzir um emprego 400 hectares na pecuária, quando as novas tecnologias já dão conta de que a gente pode gerar um emprego a cada 80 hectares. A gente teria emprego para os 25 milhões de amazônidas, se utilizávamos as novas práticas. Acho que tem aquilo que eu falei durante a campanha, já que o Mink falou aí da contribuição da campanha, que enfrentar o problema da competição pelo caminho de cima, e não a competição pelo caminho de baixo. A competição pelo caminho de baixo é mais expansão da fronteira agrícola, mão de obra desqualificada, baixa tecnologia, não agregação de valor aos produtos, e essa é a agenda velha que está configurada aí no relatório do Aldo Rabelo. A agenda nova da competição pelo caminho de cima é aumento de produção, por ganho de produtividade, utilizando as tecnologias, as novas práticas, mão de obra qualificada, agregando valor aos produtos, e é isso que vai fazer com que a gente não fique olhando para o código, para a reserva legal, para as áreas de preservação permanente, como se fosse um empecilho ao desenvolvimento econômico social, e da agricultura e da pecuária. Então, há necessidade de atualização, mas por outro ângulo, que é completamente diferente, não é o ângulo da velha agenda, é o ângulo da nova agenda, que coloca, inclusive, os agentes produtivos numa posição proativa em relação ao governo. Se a gente vai fazer mesmo essa mudança, a gente quer os incentivos corretos, a gente quer o apoio necessário para que o plano de desenvolvimento sustentável da Amazônia possa ser implementado, que não foi.